Eu queria falar um pouco sobre o aquecimento global e a campanha Verão no Clima. Principalmente aqui no nosso litoral, nós temos regiões que há muito deslizamento de encostas, temos regiões de estuários sensíveis ao avanço do nível do mar e temos regiões muito habitadas como Santos, cujo nível do mar e as ressacas têm se manifestado de uma forma bastante pronunciada nos últimos anos. Isso é efeito do aquecimento global e nós vamos conversar sobre algumas estratégias de como mitigar e nos adaptar a esses impactos. Legenda Adriana Zanotto